Olá, aqui quem fala é o Thiago Oliveira, eu sou um dos integrantes da Smart Healthcare Solutions e primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participar do prêmio Empreenda Saúde, uma iniciativa fantástica para fomentar soluções e boas ideias, para trazer benefícios para o paciente, que sem dúvida será sempre o maior beneficiado de sistemas inovadores para a cadeia de serviços da área de saúde suplementar. E feito isso, bom, eu gostaria de já começar a trazer qual que é a nossa categoria. A nossa categoria se remete a soluções de impacto na rede de saúde. O nosso objetivo é especialmente simplificar o processo de plano de roteirização para agendamento de atendimentos móveis dentro da prestadora, a empresa de serviços diagnósticos. O estágio do projeto, nesse momento, encontra como uma fase de inception concluída. Nós estamos bem convencidos de um pleno entendimento da complexidade que é o agendamento para atendimento móvel, especialmente o agendamento já é um processo complexo e na modalidade que a gente deseja atacar para entregar uma simplificação maior para a prestadora, sem dúvida é na modalidade de atendimento móvel e é onde a gente vai entregar o maior benefício para a prestadora e, ao final, também para o paciente. Esse é o nosso objetivo, simplificar para a prestadora o plano de roteirização para os agendamentos de atendimento móvel. Esse é o nosso estágio, temos uma inception concluída, o que significa que temos uma visão da arquitetura do negócio e da arquitetura de aplicação para poder entregar os benefícios que a gente se vê convencido que a plataforma conseguirá entregar. Bom, um outro momento que é importante, um outro ponto que é importante a gente citar é a nossa estratégia de execução desse projeto. Uma vez que a gente precisa ainda finalizar o nosso MVP e a partir daí precisamos escalar o desenvolvimento para chegar a uma versão beta dessa plataforma e então que com esse prêmio a gente visa ter uma maior visibilidade para poder encontrar parceiros que possam ou aportar recursos financeiros ou capacidade de execução, capacidade para escalar o desenvolvimento para chegarmos a essa versão beta do produto. Então a gente acredita que o prêmio vai nos ajudar a ter essa visibilidade para expandir o nosso network e ter contato com empresas ou outros empreendedores que possam aportar esses recursos, sejam pessoas, sejam recursos cérebro para nos apoiar a escalar a execução, bem como o valor vai nos ajudar também a chegar a esse MVP. O MVP que a gente desenvolve por nossa conta, mas não temos a escalabilidade como um time grande de desenvolvimento. Então esse é o nosso estágio e essa é a nossa estratégia para poder chegar a pelo menos uma versão beta ainda este ano dessa plataforma. Seguindo adiante, é importante a gente dar uma visão geral, uma introdução dos integrantes do time. Esse time é composto por profissionais já bastante experientes em tecnologia da informação, especialmente com a atuação no ramo de saúde, especialmente também no lado da prestadora. Cada um de nós temos mais de três anos de atuação com sistemas para o lado da prestadora, com conhecimento de sistemas desde o sistema do atendimento, uma vasta experiência em sistema de validação de transação eletrônica, prestadora ou operadora, seguindo os padrões da TIS. Temos o conhecimento desde o padrão da TIS 2.001 e dela aí em diante. Temos conhecimento durante esse período e também pela nossa carreira, conhecimento de sistemas de meios de pagamento, como o Citef, dentro da prestadora, o entendimento de todo o ciclo de antecipação de recebimentos, sistemas de entrega de resultados, de análise clínica ou de imagem ou de vídeo para o paciente. Em suma, nós entendemos o core business de uma prestadora do ponto de vista sistêmico, tecnológico. Cada um desses integrantes do time tem em média 15 anos de experiência em tecnologia, tendo definido e implementado sistemas de missão crítica, sejam em aspectos de Big Data Analytics, seja também desenvolvendo algumas soluções com Machine Learning recentemente, processamentos de alta performance e aplicações distribuídas, aplicativos móveis, vídeo streaming também. Já tivemos experiência não tão aprofundada, mas temos confiança para desenvolver algumas soluções também após algumas provas de conceito com soluções de blockchain ou de smart contracts. Estamos sempre conectados com o que há de mais novo em tecnologia e as boas práticas de execução de projetos de software, como metodologia ágil, como DevOps, por exemplo, e também liderando grandes times de desenvolvimento, na implementação de sistemas de grande complexidade, seja utilizando metodologias ágeis ou mesmo o tradicional cascata, seguindo as boas práticas do PMBOK. Então, esse é um pequeno overview do time. E quem vos fala é o Tiago Oliveira, temos também participando do time o Leandro Ribeiro e o Edgar Gavioli. Bom, seguindo adiante, nós fizemos o profundo entendimento de quais são os desafios da prestadora para poder escalar a oferta do serviço de agendamento de atendimento móvel. Então, é importante que a gente traga essa visão do quão complexo que é todo o processo de back-office dentro da prestadora para poder chegar a uma recomendação de agendamento que vai ser executado no dia seguinte, a partir das unidades base, para poder chegar até a casa do paciente e fazer a coleta e voltar, retornar para a unidade base com material biológico que vai ser levado para o laboratório e então ser aplicado todo o procedimento técnico de análise clínica para gerar o laudo. Então, fizemos esse entendimento e a nossa solução ela visa simplificar drasticamente essa modalidade mais complexa do agendamento que é o agendamento para atendimento móvel. Como é sabido, existem outras modalidades de agendamento como agendamento para check-up, o agendamento regular quando o paciente chega em uma unidade para fazer o agendamento ou quando ele liga em uma central de atendimento ao cliente ou paciente para fazer o agendamento, mas estando presente na unidade estando presente na clínica, na unidade, para poder fazer a coleta do material ou fazer a captura do sinal fisiológico, no caso de um eletrocardiograma ou então fazer também algum exame de imagem feito uma tomografia ou uma ressonância magnética. São essas modalidades. Nós vamos atacar especialmente o atendimento móvel. E fizemos o entendimento e identificamos que existe uma dificuldade muito grande de escalar esse serviço. E as causas são diversas, mas especialmente nas empresas de diagnóstico, nas empresas prestadoras, aquelas que não são tão novas, ou seja, já estão no mercado há muito tempo, então naturalmente possui um sistema legado muito grande, é uma arquitetura bastante monolítica. E para fazer o processo do agendamento de atendimento móvel, isso demanda uma consulta ou diversas consultas a diversas bases de dados para poder fazer essa configuração da combinação de diversas variáveis para ter uma recomendação de um agendamento, de um atendimento móvel. Então, quando falamos de um plano de roteirização, nós temos aí claramente essa dependência dessas bases, tanto bases internas que se remetem à disponibilidade de material, a escala dos enfermeiros, a disponibilidade de outros recursos externos, e esses são os mais críticos. Então, ela tem outros recursos externos, como também a transportadora, que é uma empresa de suporte para fazer todo o transporte, tanto do enfermeiro, do auxiliar, até o destino onde o paciente se encontra e o caminho de volta. Então, são diversas variáveis e tudo isso é executado em um time de back-office que, naturalmente, exige-se um treinamento bastante intenso, um conhecimento bastante profundo dos sistemas que a empresa prestadora possui, os sistemas de suporte para poder fazer a recomendação de agendamento e um conhecimento do processo como um todo. Então, sem dúvida, é um profissional caro, é um profissional que demanda tempo para poder treinar, porque os sistemas não têm como suportar algum nível de automatização por terem uma arquitetura bastante monolítica, bastante monolítica e bastante isolada. Essas bases de dados são praticamente impossíveis de serem integradas de maneira transacional. Então, aí começa a identificação dessas dores. São times caros, um headcount elevado. Se a empresa prestadora tiver na sua estratégia um plano de escalar esse serviço, o negócio se torna praticamente inviável, porque vai ser muito caro manter todo o serviço de back-office. E, certamente, por serem processos não tão eficientes, a quantidade de problemas que isso vai ocasionar, certamente vai inviabilizar o negócio. Existe uma complexidade intrínseca desses mecanismos de agendamento. Então, dada a quantidade de regras, é necessário que exista um sistema que consiga integrar todas essas condições, essas regras e condições, que ao final se remetem à disponibilidade, às restrições, aos materiais, às unidades, às unidades bases disponíveis para fazer atendimento no móvel, às condições de logística com as empresas transportadoras, às regras de pessoa a escala, bem como um dos pontos mais sensíveis, e isso as soluções concorrentes, acabam não entregando uma solução ótima, que é a dependência dos serviços de mapa, de mapa dinâmico, como, por exemplo, um Google Maps. O custo de consulta a essas ferramentas de serviços de mapa, de roteirização de mapa, acaba também inviabilizando, porque acaba sendo caro demais fazer toda essa parte de plano de roteirização, que são muitas simulações que o operador faz, e fazer isso de maneira integrada, com esses sistemas externos, com esses serviços externos. Esse serviço, o custo do serviço, acaba sendo repassado para o cliente, para a prestadora. Então, o serviço, ao final, de uma plataforma de recomendação de roteirização, acaba ficando inviável. E é nesse ponto também que a gente vai entregar um benefício maior, tendo disponibilizado um broker de mapas, tanto um mapa estático, para o tempo de plano de roteirização, como um mapa dinâmico, e isso é um opcional do cliente, se ele quiser obter esse nível máximo de acuracidade, para fazer uma roteirização, ou uma alteração da roteirização em tempo real, isso também ficará a cargo do cliente, decidir se ele deseja ou não consumir esse serviço. E, naturalmente, ele será cobrado, terá um custo adicional por isso, que será repassado direto da ferramenta. Em linhas gerais, é sem dúvidas um problema complexo de resolver, que demanda não apenas boa engenharia de software, mas também uma boa arquitetura de integração e flexibilidade para essas regras, essa combinação de diversas regras e interdependências, para poder se fazer uma recomendação com maior acuracidade, e um poder de alteração em tomada de decisão em tempo de trânsito, em tempo de coleta do material, porque é o momento em que a prestadora tem uma total dependência do meio externo. Ela não sabe se algum acidente aconteceu numa rota planejada no dia anterior, e a transportadora teve que tomar a decisão de ir por uma outra rota, e essa rota acaba sobrepondo o território de uma outra unidade, vice-versa. Tudo isso pode impactar a qualidade, mesmo a qualidade do material biológico, porque isso vai demandar mais tempo, tanto da coleta, de chegar até o paciente, até o tempo de retorno até a unidade, com o material biológico, e da unidade até o laboratório. Esse tempo, quando ele é acrescido, sem dúvida vai impactar na qualidade do material biológico, com o tempo de execução dos procedimentos para gerar o laudo. Indo mais adiante, a gente tenta demonstrar aqui toda a cadeia de valor envolvida nesse processo de atendimento móvel. Como é dito, e mesmo para outras modalidades de agendamento, toda essa cadeia é envolvida, e ela nasce lá com o médico solicitante, quando é feito o pedido médico, quando é escrito, quando é feita a prescrição dos exames que o paciente precisa realizar. Nasce lá toda a informação, e já seguindo também as normativas e os padrões definidos pelo governo, especialmente aos padrões para troca de informação de saúde suplementar, a famosa TIS. Então, a nossa solução, ela tenta dar a visibilidade, a rastreabilidade de toda essa cadeia de valor envolvida no processo de agendamento na modalidade de atendimento móvel. Nós iremos prover uma plataforma que permita a prestadora cadastrar suas condições de disponibilidade, as suas restrições de material, as unidades base, as condições de logísticas e rota, e a escala de pessoal. E que também possa fazer o rastreio em tempo real do material biológico coletado, tendo toda a interatividade com a equipe de campo, seja por chat, seja por WhatsApp, com alguma integração, para que se possa fazer um replanejamento de rota em tempo real. Como se pode ver, em toda essa modalidade, essa topologia circular, onde a informação trafega, onde as transações e os eventos referentes à coleta e os eventos referentes às transações de validação eletrônica da prestadora e da operadora, todas essas transações e eventos seguindo os padrões das normativas do governo. Então, tudo isso, o nosso intuito é tendo esse overview, coletando essas informações e permitindo que o paciente possa fazer um agendamento mais factível e mais preciso, minimizando o estresse, eventualmente, de uma recoleta por falhas nos processos, bem como aumentar o poder de rastreabilidade da chegada da equipe do atendimento móvel até onde o paciente se encontra. O principal beneficiado será a prestadora, com maior eficiência no processo de atendimento, podendo escalar a oferta desse serviço de maneira ampla. A plataforma permitirá maior visibilidade para todos os atores da cadeia sobre todos os eventos, desde a emissão do pedido médico pelo médico solicitante até a disponibilidade do resultado do exame, o laudo, tendo uma forma reconhecida entre as partes, uma forma descentralizada e validadora de autenticidade e imutabilidade, online, são as informações online, e seguindo as regras compliance, especialmente a RIPA, que é quem normatiza as informações mais sensíveis referente às informações do paciente, referente à saúde. Todas as informações online dos eventos de toda a cadeia de valor, registrando os eventos de custeio da coleta no atendimento móvel. Tudo isso vai entregar um valor e um ganho marginal, tendo a transparência para as partes interessadas, que lá na ponta, sem dúvida, é a relação entre a prestadora e a operadora para evitar qualquer processo de disputa e evitando, no pior caso, a glosa, e simplificando, em caso de glosa, o recurso da glosa. De igual maneira, a prestadora poderá antecipar seus recebimentos, tendo toda a garantia já previamente acordada com a operadora pela fácil rastreabilidade do custeio dos materiais e procedimentos que foram necessários em todo atendimento móvel. Existem eventos que, dentro do processo de atendimento móvel, que podem gerar qualquer nível de suspeita com a operadora, como, por exemplo, o paciente pode, eventualmente, solicitar para o enfermeiro que, uma vez que o enfermeiro já está lá para fazer uma coleta de sangue para o exame de vitamina D, o paciente chega com uma outra receita pedindo, por que não já não fazer um exame de HC total? Então, isso hoje acontece. É um caso extremo, é um caso que gera muita dificuldade processual para poder, depois, justificar para a operadora como vai ser a cobrança disso, uma vez que não estava previsto todo esse relacionamento ou, em outros casos também, existem aí uma combinação de outras operadoras, particular um atendimento por operadora para o plano de saúde. Então, são diversas complexidades adicionais que podem acontecer e que toda rastreadibilidade vai facilitar esse relacionamento entre prestadora e operadora. Também pode simplificar o processo de envio das receitas da prestadora para a operadora, o envio das receitas quando digitalizadas ou físicas. Isso pode se tornar desnecessário em um dado momento, uma vez que essa plataforma que vamos fazer uso de um blockchain privado, um blockchain que foi criado por uma equipe do MIT, que é essa MediWack, é uma plataforma própria para o registro de eventos para o setor de saúde. Como eu disse, seguindo todas as regras complaises de informações sensíveis de pacientes. nós especialmente não vamos armazenar o resultado, não vamos armazenar o laudo. Em último caso, vamos fazer um tracking, rastreadibilidade de todos os eventos. Em último caso, também podemos registrar a receita, o pedido médico. E isso, sendo uma blockchain privada, já estão resguardados alguns riscos de qualquer informação vazar. Do ponto de vista do governo, dentro dessa cadeia toda de valor, de igual maneira, o governo também vai ter toda a visibilidade e o rastreio das transações, permitindo aí uma fácil fiscalização para as garantias de compliance da INES, podendo validar se a TIS está sendo implementada ou não. E também, o que mais é sensível e complexo de fazer do ponto de vista do governo, que é evitar as fraudes do serviço de segurança social e também as fraudes tributárias. Então, ou seja, temos aqui uma ferramenta de recomendação de agendamento para atendimento móvel e entregaremos um ganho marginal que é permitir toda a rastreabilidade de toda a cadeia de valor que está envolvida neste processo que nasce desde a abertura do pedido médico com o médico solicitante e em seguida toda essa cadeia que chega até o resultado, a entrega do resultado para o paciente. Nós pretendemos atuar especialmente no mecanismo de recomendação de atendimento móvel, nos processos de suporte ou integração a uma pré-validação eletrônica na relação prestadora-operadora, tendo algum mecanismo de coleta, de validação das preferências, das restrições do paciente. Teremos aí um cálculo da rota, a geolocalização em tempo real ou estático para permitir maior performance em tempo de planejamento, os controles de cobrança por meio da rastrabilidade e assim por diante. Avançando para a explicação da nossa plataforma tecnológica, mais uma vez é importante enfatizar que este é um problema de complexidade elevada. Estamos falando de um problema que demanda uma solução com grande desruptura tanto pela digitalização de processos bastante rudimentares quanto da necessidade de utilização de abordagens de arquitetura de aplicação e tecnologias bastante avançadas para entregar para o cliente o benefício esperado que é a simplificação de toda essa mecânica. Para isso a gente adota aqui algumas das mais avançadas abordagens de arquitetura e tecnologia como por exemplo reactive architecture como uma arquitetura de aplicação e o actor model como um padrão de implementação desses motores de recomendação sobre um banco de dados grafo que permitirá um nível elevado de flexibilidade na extensão e modificação de estruturas de dados naturalmente e densamente conectadas pela elevada quantidade de regras com devidos pesos para cálculo de recomendação e roteirização em um mesmo tempo de consulta em uma mesma transação de consulta tudo isso está devidamente conectado neste momento nesse mesmo momento mapas estáticos é onde a nossa solução vai entregar um diferencial que é em tempo desse motor de regras ser processado e essas regras são regras customizadas as regras do cliente as regras da prestadora tudo isso a gente em tempo de transação para rodar esse motor a gente já vai conseguir fazer consultas em mapas estáticos para poder ter a roteirização no mesmo momento da execução das regras que a prestadora cadastrou isso em tempo de planejamento dessas rotas isso é esse é o nosso motor é o nosso core para poder recomendar quais são as melhores rotas de acordo com as condições de restrição disponibilidade e assim por diante teremos adiante um broker que vai tomar a decisão de qual que é a melhor ferramenta para as rotas dinâmicas que são aquelas rotas que podem dizer em tempo real se um acidente aconteceu e a melhor rota naquele momento é usar uma outra via então tudo isso é parte da nossa ferramenta toda essa flexibilidade para cadastrar novas regras e para fazer uso dos melhores modos de ferramentas de mapa de roteirização e é sempre importante enfatizar o quão crítico é ter uma solução eficiente para a roteirização mais uma vez pela questão de que o material biológico é extremamente sensível ao tempo em que ele fica exposto às intempéries do ambiente externo até chegar no laboratório para executar a análise clínica então uma ferramenta de roteirização que entregue uma solução eficiente nesse ponto de vista sem dúvida é algo que vai entregar bastante impacto vai permitir escalabilidade do processo e a garantia da qualidade do diagnóstico para o paciente nós faremos nós faremos uso também de uma plataforma blockchain como já foi dito é uma plataforma que foi criada por um time do MIT ela se chama MedRack ela é baseada em smart contracts é uma blockchain privada seguindo todos os compliances de saúde especialmente a RIPA onde persistiremos esses eventos as transações que envolvem toda essa cadeia essa cadeia de valor que nasce desde o médico e segue até o paciente ter o seu resultado disponibilizado pelos canais que a prestadora pode entregar para o paciente e mais uma vez com isso vamos permitir toda essa visibilidade de toda a cadeia de valor do que aconteceu de maneira autêntica de maneira imutável de maneira online de fácil acesso para os atores dessa cadeia não é um acesso público isso é importante dizer que é um acesso restrito aos envolvidos na cadeia de valor toda essa combinação de tecnologia nos permitirá entregar uma plataforma extremamente robusta flexível para novas regras e facilmente escalável para suporte a grandes demandas de processamento teria aí um impacto positivo na redução do custo operacional certamente isso tudo vai demandar menos pessoas para operar esses motores de recomendação que a partir de sua implementação vai demandar apenas o cadastro e eventualmente um fine-turning dessas regras a combinação dessas regras para que o motor automaticamente possa recomendar quais são as melhores rotas então teríamos aí entregaremos para a prestadora uma maior eficiência operacional e uma maior capacidade de escalar a disponibilidade do serviço de agendamento de atendimento móvel com uma fácil escalabilidade de performance é uma plataforma escalável do ponto de vista funcional nós entregaremos para a prestadora algumas interfaces duas especialmente importantes uma para o cadastro das regras de disponibilidade as restrições de material as unidades todo o cadastro das condições de logística de pessoa e escala os enfermeiros as escalas dos enfermeiros as escalas das pessoas envolvidas em todo esse mecanismo de roteirização teremos também uma outra interface que permita aos operadores da plataforma uma rastreadibilidade do material biológico a rota a visualização da rota em tempo real com alguns canais de comunicação com as pessoas em campo seja o motorista do transporte seja também o enfermeiro dentro do veículo por meio de chat ou por meio de whatsapp ou por alguma forma integrada que facilite isso e reduza o custo também que hoje é um custo especialmente de telefonia são ligações ativas saindo do back office entrando em contato com essas pessoas que estão em trânsito para tentar coletar alguma informação para uma tomada de decisão remota teríamos aí também alguma visualização para todos os eventos que estarão cadastrados nessa plataforma blockchain sejam todos os eventos e materiais os procedimentos e de alguma maneira a rastreadibilidade do pedido médico do ponto de vista do paciente o paciente vai ter uma interface para ele para poder fazer de fato a opção dele de agendamento o pedido de agendamento fazendo ali todas as configurações dele de restrições de preferências cadastrando a localização em que ele se encontra cadastrando o pedido médico cadastrando eventualmente as informações que permitam algum nível de pré-validação eletrônica de elegibilidade então a nossa plataforma ela também vai prover alguns canais de integração uma vez que a prestadora possa já expor por meio de APIs as suas próprias ferramentas de validação eletrônica quando não podemos nós também integrar direto com a operadora recebendo algum nível simplificado para poder antecipar alguma validação por elegibilidade ou mesmo por autorização dos exames direto com a operadora isso tudo é um módulo específico para integrações então toda essa plataforma seja do ponto de vista da roteirização e mapas combinada com todas essas regras de disponibilidade restrições e preferências do ponto de vista da prestadora do ponto de vista do paciente tudo isso combinado é o que o nosso motor vai entregar de uma maneira única de uma transação única de uma maneira ágil de uma maneira performática e isso tudo justificando as tecnologias que estamos optando nesse momento então dois grandes benefícios aqui é um alto poder de rastreadibilidade de uma maneira imutável e reconhecida pelas entidades da cadeia e também uma forma bastante performática para a recomendação uma forma bastante flexível para a integração e também a extensão das regras e o cadastro das regras é uma ferramenta que vai entregar a flexibilidade de uma fácil configuração certo com muito poder de conectividade e de integração tudo isso é onde a gente consegue entregar um grande poder para a prestadora para escalar o seu serviço de agendamento de atendimento móvel em linhas gerais a aplicabilidade dessa plataforma ela é justificável ela é ampla ela está bem direcionada para a prestadora e maximizando benefício para o paciente também temos aqui um elevado grau de disruptura tecnológica tanto do ponto de vista da digitalização do processo de atendimento móvel bem como todo o desafio tecnológico envolvido nisso para entregar o benefício que estamos nos comprometendo aqui o nível de contribuição que podemos entregar é justamente esse de simplificar um processo de agendamento que não é fácil em lugar nenhum do mundo então o nosso objetivo é simplificar algo que por si só tem uma complexidade extremamente elevada e por isso esses desafios do ponto de vista da disruptura do processo de negócio e também do processo tecnológico bom pessoal muito obrigado pelo tempo de vocês com especial agradecimento a Fundação Everest ao Hospital Sírio-Libanês a banca variadora composta por pessoas tão notáveis do meio de saúde no Brasil sem dúvida essa iniciativa do prêmio Empreenda Saúde é algo que motiva bastante as pessoas aos empreendedores como nós a sempre se desafiar a entregar algo que seja benéfico para a cadeia benéfico para o paciente e que de fato seja algo transformador nós estamos bastante convencidos dado todo o nosso conhecimento do processo nosso conhecimento da tecnologia e do poder que tudo isso combinado pode de fato entregar uma solução bastante bastante transformadora bom pessoal muito obrigado eu espero que possamos nos ver em uma próxima rodada muito obrigado pelo tempo e até mais grande abraço tchau